Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, custo aqui de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Tá vindo os três aí, pai? É isso aí, rapaziada. Vídeo novo siniceno, tô gronada Estamos aqui, depois de ter deixado os meninos Olha o Vitor Nossa, vocês estão subidos Vinícius Meu Beto, olha lá As cara de... Oi? O que vai dar nisso aí, pai? Beto Tube Futuro GamerBR Tem que ser a escadinha ali, não é? Hum? A escadinha Ah, vocês já estavam aqui chorando aí Nada O videogame não fez foto, não? Fez, muito Então olha pra câmera aqui Mas não, eu não tava já vendo Porque o ponto dele quebrou É Ah, então é de boa Não vai querer nunca mais o videogame Não? É, mas eu quero sim Uma das maiores conquistas A primeira que nós tivemos Foi o videogame Ah, você sentiu falta? Muito Mas o que vocês fizeram pra conquistar o videogame? Nada, só aparecer Então como foi a conquista? Porque sim, não tinha nada Não tinha nada pra jogar O videogame foi o primeiro Nós começando no jogo assim Tá, mas... É, o maior presente É, o maior presente Quem forneceu o videogame? Sua mãe? O Hugo? O Henrique Henrique? Henrique de Caldo Não é Henrique, é dia É Tipo, e depois disso vocês fizeram o que pra continuar com ele? É... Nada Fizemos nada Melhoria? Pensar em alguma coisa? Quer chorar não, né, Beto? Não Vamos começando Beto, meu tremendo de lado e aqui Tremendo, pai? Todo mundo gosta de você aqui Quer chorar não, Beto? Não, não, não Quer chorar não, pai Não, não Não, não Mas já, Beto? Tem que falar, Vitor Agora, sério, meu O que você achou dessa situação toda aí? O que aconteceu? Você viveu o videogame? Sem vir na casa aí? Fala, Vitor Não é chorar não, velho Fala você, ô, Vinícius Foi uma galera, pai A galera gosta de você Todo mundo aqui gosta de você É o que você sentiu O que você acha que pode mudar O que... A galera sentiu o fogo É, todo mundo sentiu Mas vocês tinham que aprender um pouco Eu acho que vocês têm... Eu vou falar então Já que vocês não dão falar Eu acho que vocês são Os meninos iluminados Vocês são os moleques Que não tem maldade no coração, né? Mas acredito que... Vocês não estão vendo a oportunidade Que estão na frente de vocês aí, ó Todo mundo aqui gosta de vocês E as pessoas que estão aqui também, ó Também gostam Elas querem ser o bem Às vezes elas não sabem falar Do jeito, né? Xingam vocês disso, daquilo Mas, resumindo Eles gostam de vocês Só querem que vocês realmente Façam alguma coisa Produzem, né? É o que eles gostariam de ver O que eu gostaria É o que todo mundo aqui gostaria, né? De ver vocês fazendo alguma coisa Em prol de vocês Porque não adianta nada, vai O goro tropeça Tem um treco Morreu, e aí? Vivo Mas e aí, o legado? Quem vai seguir? Quem vai continuar? Sério mesmo? Que vai continuar? Tá ligado a bomba, né? Berto O corpo no seu coração Tu não esquece disso, né? Não esqueço, pá Quando eu estiver idoso Eu vou estar na bomba O coração do Beto Qualquer movimento Que ele não fizer Pra mim, eu estouro Mas e aí, pai O que você vai mudar, Vinícius? Porque na realidade Você quer voltar pra casa Quer ter o videogame Quer estar junto O que você quer ser Quando crescer Fala aí, por favor Um streamer Um gamer Um gamer Um streamer E você sabe o caminho Que um streamer famoso Percorreu pra chegar Onde ele está hoje? Fala onde você se espera aí Um streamer? É O Alan Alan Zocco? É O seu traseiro aqui Na sua frente Nossa Meu Deus Mas você tem que conquistar Alguma coisa, né? A gente tem que Fazer você ser famoso E o Alan Zocco Vai ter que pular aqui Porque você Já está no botão Mas aí Nossa Aí vai ser difícil Mas vamos conseguir É isso que você sempre pensava Vai ser difícil Mas vocês vão conseguir Pô Você está chorando Por quê? Fala, amor Não Fala, então Fala aí, Beto Todo mundo Está mais na cadeira do Beto Aí, né? A máquina não tem zoom Quantas vezes eu te pedi Para editar um vídeo Quantas vezes eu te pedi Para você fazer seu canal Quantas vezes eu te pedi Para fazer muita coisa E era para o seu mal Ou para o seu bem O bem O que você não fez? Não sabia por onde começar Era só começar Eu também não sabia Onde começar Para estar aqui Muitas pessoas Que estão aqui Não sabe Vai chorar não, viado Todo mundo chorando Aqui, pô Pô, mano Vai chorar aí, pô Ah, mano O moleque Ele tem um coração Muito bom, velho Mas o Vinícius Falou que não gostava De você, não Falou, não Falou Por que você não gostava dele? O que? Ele falou que eu estava Correndo lá no Cacadeira Mas é Tudo que eu falei Foi para o seu bem Não foi, mano? É, claro Eles correm com a cadeira Mas você estava fazendo Alguma putaria com a cadeira Alguma coisa Você estava fazendo Mano, vocês têm um potencial Enorme, velho Todo mundo aqui da casa Gosta de vocês, cara Pega essa oportunidade agora Não sou eu, pô O molecado aceitou vocês Pegaram vocês no polo O Brasil inteiro Recebo mensagem De começar a pedir ajuda Você não sabe Eu vou na rua Nos eventos aí Empresário 30 anos Falou tudo Eu tenho tudo E os moleque me motivam Não desista deles Em nenhum momento Eu ia desistir de vocês Só que vocês aprendem Estão na lição aí Espero a galera toda Deu oportunidade para vocês E vamos ter regras agora Para vocês chegarem a 10 anos Daqui a 10 anos E ter história para contar Milhão Tem que lapidar Três horas Tem que lapidar agora O Brasil O que vai dar? Sabe o que eu acho? É tipo o potencial Todos nós aqui temos O Aquila é um exemplo disso Ele tinha bastante potencial Mas sabe o que ele fez? Ele se preparou Para atingir o potencial dele E como que ele fez isso? Através dos estudos Vocês três, cara Tem exemplo melhor Do que o Aquila aqui? Na frente? Não Tá ligado? Tipo Como é que é a rotina de vocês? Vocês vão para a escola Não sei como é que é a rotina de vocês Mas vocês estudam Nem pelo menos O que você faz? Peraí, peraí Você acorda que horas? Vocês dão banho Isso E volta que horas? Meio dia E depois faz o que? Doer Vocês dão banho Vocês dão banho Vocês dão banho Para que horas? Para a escola? É... Sete horas Dão banho Dorme que horas? Eu durmo Seis horas da manhã Você dorme seis horas da manhã? Eu passo a noite acordado Eu não durmo de noite Nunca eu sei Fazer o que? Nada Mexer no seu papo E com o seu lado? Você faz o que com o seu lado? Você pisar no cabradinho É... Mexer no seu papo O que você, Beto? Que horas da hora? É Meio dia Ele não acorda Eu acordei para ele ir para a escola Senão ele passa o dia do mundo Ah, não acho E você dorme duas horas É Todos os três, né? Tem o sonho de ser streamer, né? Mas os dois aqui, né? Streamer Você quer ser o que, Beto? Streamer Fazer inteiro, Beto É, você tem que levar a força, né? Pô, esse cara aqui tem o potencial para ser um bom editor, cara Ele aprende as coisas muito rápido Eu quis pagar custos para os caras Ninguém deu ornamento Nem um dos três aí fizeram Eu nunca falei que eu não queria Mas não foi, não insistiu Ele deu o exemplo ali dele de estudo Eu vi você fazendo aquelas coisas que eu ensinei Que eu pedia bem rápido Aprendendo bem rápido E eu fiquei admirado Porque eu, como cara aqui, eu também não fiz curso nem Eu aprendi tudo Amarra E eu acho que é impressionado para você chegar num nível De um nível de sorte Não será criador de arte Alguma coisa assim que você também pode fazer E aí, pai? Cara, esse livro aqui que tem de monte, cara Toguro Aquila no Lasco O cara veio de baixo Estudou pra caralho Tinha potencial e tá aqui hoje Eu não tinha nada Tudo que eu tenho hoje eu vou que esteja através dos estudos Matheus, um grande exemplo de edição de vídeo E Brissa, é essa, rapaz? A música dele, cara A música dele vicia De quem? A música da intro dele Não, mano, eu acho assim É o que eu falei pra eles lá Quando eu fui lá, né? Quando eu fui lá no barracão Aí eu lembrei do primeiro lugar que eu morei lá No Sagrado Filho Lá com minha mãe, meu pai e tudo Parece, cara E parece demais, mano Parece demais Porque era um barracão mesmo Que a gente descia assim Tinha área Tinha escada assim Lá embaixo E eu lembro, cara Que o dono da casa Ele só ia lá em casa Pra pedir dinheiro, velho Pra pedir o aluguel Era só isso E aí eu dei o exemplo pra ele Que tipo assim O Toguro desceu lá Pra estender a mão pra vocês Muito diferente Do que o dono da casa Onde eu morava E o motivo Pelo qual ele ia na minha casa Então assim A oportunidade que o Toguro Deu pra vocês É a oportunidade Que hoje em dia ninguém dá Ninguém Não importa Tem muita gente na rua ali Dormindo na rua Ninguém dá oportunidade Pra aquelas pessoas Ninguém vai dar Porque hoje o mundo A vida não é justo O mundo é cruel Então quando você Viu uma oportunidade Dessa, cara Se você motiva No minha intro Se é aquilo ali Que te motiva Pensa bem em você Você construindo Aquela história Através dos gamers Você vai ir lá onde, mano? Falei, mano Chegar lá na Alemanha Lá, mano As loirinhas lá, mano Eu sou gamer, mano Gamer com milhão Nossa, gamer, mano A mulher vai perguntar O que você faz na vida Eu ganho dinheiro jogando, velho A mulher vai apertar o play E já era Já era, mano Chicletinha, mano Chicletinha E outra, né Quanto tempo você Quantos anos Que você começou Estudar mesmo? Focar no meu Focar nessa parte de vídeo E tudo Do que você fez? Meu plano foi Foi um plano de 10 anos Foi um plano De 10 anos Que depois de 10 anos Começou a dar muito certo Mas Começou com quantos anos? 16 anos 16 anos Que eu olhei pra minha vida E falei assim Se eu continuar assim Eu vou acabar igual meu irmão Vou acabar na prisão Na cadeia E aí ali eu já falei Véi Eu quero morar na gringa Meu sonho é ser BR na gringa E é agora que eu vou começar Então eles tem uma idade Até próxima É um A história de vida deles Também é bem próxima 16 13 13 Um ano, pai Seu pai gostava Só um ano Deu por longe E O que sua mãe falou Quando eu tirei o videogame Ficou pistola, pai? Eu não entendi O que aconteceu Já ficou pistola, Vitor? Ficou E me xingou, foi? Não Me xingou Só não deixei a mão aqui Mas depois eu falo com ela Tá com nós Tá com Mas a questão é E aí? Alguém tem alguma solução? Acho que a solução Tinha aquilo de vocês Uma solução, Vitor E também se propõe A gente tem que conquistar mais coisas E também colaborar Pra que a gente aqui também Que esteja aqui Também continue ajudando a vocês E vocês nos ajudando O que você tem a fazer, Vitor? Vamos começar Esqueci o que eu ia falar Calma aí Esqueci, mano Isso é hora de errar, pai No mercado de trabalho você não pode errar Na rua você não pode errar Aqui é isso Na entrevista de trabalho É melhor aprender Vocês são do primeiro ano de idade Aqui vocês podem errar Daguejar, chorar Mas não vai deixar pra chorar Quando eu tiver 20 anos E comprando emprego Aí não é a hora de chorar Tô errado, pai É a hora de chorar agora, né? Certinho Tá certo chorar, gritar Espelhar Mãe ficar brava Mãe querer achar que tá certa Mas até aí é aceitável, né? O foda é Quando a realidade bate na porta 20 anos Vocês tendo conta pra pagar Com 7 filhos cada um Nossa, eu não acredito Não, mano Então Mas é o caminho que vocês Poderiam trilhar Se vocês não tiverem foco, né, pai? É, mano Porque fazendo Tô errado, velho Tô errado, velho Tão 7 filhos, caralho Tem que ter 7 mulheres 20 anos tem que ser Quantos filhos por ano Acontece, pai Acontece aí Cada brother mesmo que faz erro Com 15, 16 Uma solução, pai Pra tudo isso aí É focar no canal Porque o canal tá com 100 mil E qual foi o último vídeo que postaram? Tem um vídeo aí pra postar e postar e postar e postar e gravar Tira uma câmera Tá com tudo Tá com tudo isso aí E aí, pai? Cadê o grilo aqui na edição? Eu te proponho um... Se ninguém quer falar, eu vou te propor um negócio Eu não edito meus vídeos, certo, Beto? Você vai editar meus vídeos agora Vou começar, tá bom? Tá Não precisa de tempo, Beto? Não, mas o meu vídeo é só cortar as respiradas Nada mais Isso você já sabe fazer Fazer o computador pra cá Tranquilo? Cortar as respiradas Indenizar Um meme ou outro Dá pra fazer, né, pai? Só tomar cuidado com essa parte que você falou Que esse cara vai ter que me ensinar Eu lembro que eu te falei aqui agora Ninguém bateu nas minhas costas Falou Você vai aprender Youtube, brother Você acha que eu sabia editar? Cara, você que vai ter que aprender Eu acho que é essa A única coisa Já edita esse vídeo aqui com cavalada Edição de vídeo tranquilo, pai Um videozinho por dia ali Eu renderizo Eu deixo o vídeo pronto pra você editar Pra você não postar a merda Você vai, corta as respiradas Tá? É o básico O horário também, né? Por enquanto é um novo básico, pai Vamos conversar um básico As obrigações Você tem que começar com uma... Outra história Nada de... Malar em vida E você, pai? O que você pode fazer por nós? Não sei Vou criar meu canal Começar ali, né? Usar aquilo como exemplo E seguir o futuro A obrigação também vai além Essa é a obrigação básica Tem a obrigação de você criar seu canal Fazer seus streams Motivar, responder a galera Obrigação de notar na escola também Começar nessa porra Porque o mano ali só tira a nota vermelha Tá bom, aqui nota não quer dizer muita coisa Mas... Tira pelo menos uns 6, 7 Você vai ter uma obrigação, pai Sim, vai ter uma obrigação O Vitor... Eu sou no Zoom aqui Vai ter que ler um livro por semana, tá bom? Aí dá pra idade dele? Pelo menos um quadrinho Um quadrinho por semana Olha o cara do novo século lá Começar a praticar leitura, né? O Dito da Mônica Você traz pra ele? Eu trago Olha os exemplos de leitura Aquila Ele é o que é Por causa de leitura e prática, né? Acho que todos poderiam ter essa obrigação, né? Pode, quadrinho é de boa, né? O que você gosta de quadrinho Ou derrota como pra amanhã, Jô? Só não pode ser reentai, então Chocolatinho Puta, mano Como é que eu nomeio aqui? Que pare... Mangá É, mangá, eu quero mangá Mangá? Tem algo específico? Qualquer um É, One Piece Rapaziada, é o seguinte Eu tenho a caixa postul Maromba aí, né? O Derrota vai comprar o apneiro Vocês que tem mangá One Piece Se quiser fazer a doação pros Xolas aí Tá na minha caixa postul Maromba Você quer ler o que, pai? Toda a mãe É Quantos anos você tá? Já tanto Já foi, né? Ah, eu tô dando um bom livro, né? Cara, acho que, tipo A maioria que já passou da fase de 14 anos, tá ligado? Eu tô com 20 Uma coisa que eu gostaria no dia de hoje Era ter começado a ler livros de desenvolvimento pessoais aos 14 Tá ligado? Porque, tipo, cara Livro de história La Barça Universal Esses livros, mano São colônias Não é colônia? Eu acho que... Tá ligado? Pra ter uma noção de como é o mundo, tá ligado? Porque, cara A leitura mudou a minha vida, cara Eu aprendi a pensar por causa dos livros Tá ligado? Acho que o exemplo pulo é quem venceu Pra vencer a Conselhos Mulherm O Atlas tá aqui, né? Não tem nada... Dá pra começar pelo mês aí com os vangai aí Eu acho que... Eu acho que... Sim, cara Acho que dá pra começar com os vangais e... Leitura Turma da Mônica é um pouquinho... Ele falou que ele gosta de mitologia norte, pô Pois é, cara Eu acho que... Eu acho que tá... Eu acho que a turma da Mônica... Acho que já passou Acho que tá no momento de você... Você gosta de assistir Vikings? Eu assisti o Levit Eu acho que tá no momento de você estimular a sua imaginação Entendeu? Estimular a sua imaginação Talvez se você ler um livro de desenvolvimento pessoal Você pode até tentar Mas talvez você não goste muito Mas talvez se você ler um livro... Uma hora por dia tá bom, pô? Tá ótimo Uma hora por dia se ele conseguir... Se ele conseguir desenvolver aí no começo Uma hora por dia com foco total, sim Uma hora por dia aqui, pô Eu vou fazer essa linha da leitura Com supervisão Você administra isso aí, pô, pra eles? Dá pra fazer, mano O Átila dá uma força também A gente cria essa linha de estudo Dá pra ajudar nesse mês aí, pô? Dá, dá sim Dá sim E o Vitor aí que tem 11? O que dá pra fazer? 12, ano, 13 Dá pra ver, mas turma da Mônica não dá, mano Não dá, né, pô? Eu acho que deve ser na mesma pegada aqui Entendeu? E ele já tem que... Como ele é um irmão mais velho Ele já tem que passar aí pra umas leituras mais... Né... Mais ceguadas aí Acho que o Denota vai saber orientar melhor Então, se eu não ensino médio, tá? É a hora de começar a estudar pro Enem também, pra nenhum É na hora, hein? Primeiro, segundo, terceiro ano Dei, redação Fazer uma redação todo dia Toda semana eu corri de uma redação sua, tá? Círvula, os passos, quando é que cê é... Cê é mais de português também, pô? Vai hoje, português Vem, doente Eu morro de português Porque separado, porque junto, porque... Qual que é a diferença dos três? Quase, eu disse a senhora E a idade dos melhores pra aprender inglês? Já era pra tá na... Claro, inglês é agora Inglês, assim... Inglês é agora Já era pra tá aprendendo Cês tão na melhor idade Nessa idade que cês tão Cês conseguem aprender três idiomas simultaneamente É, exatamente Bom, então, já que cês aprendeu jogando Começa... Estala um Discord Começa a conversar com o jogador lá nos Estados Unidos Começa a trocar ideias com os caras Entendeu? É assim que cê vai aprender Cê tem que aproveitar agora Porque depois os cérebros começam a endurecer E aí... Por que cês nunca tiveram essas ideias? Bom Que todo mundo falou aqui Sei lá Sei lá já tá cheio A galera tá zoando você, sei lá Mas isso já não é... Eu vou desabilitar esse sei lá da sua cabeça Pesco tapa Ah não, 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 nem tem Por que, Beto? Eu ia começar a ler o livro dele E aprender inglês Se sente confortável na situação qual? Então, você ia ler o livro dele Agora ele tá aqui, ó Na sua frente Cara, vocês vão ter praticamente uma faculdade com o Akira do Lasco Tá ligado? Sem pagar Já te falei, é só instalar o Discord Aí é uma coisa que eu coloco lá no meu livro Instala o Discord Você joga game, então instala aplicativos de streamers De chat de streamers Que você pode usar aí pra ir na prática Pra aprender na prática Aquela linguagem, pra quem não sabe Ele é PhD em Ticlete Rosa E pós-graduado MBA em Vivência Não, mas é isso aí Eu acho que é agora usar a ferramenta O que você mais gosta É gaming? Então, você não precisa pegar Inglês e ficar estudando gramática Não, você vai aprender a conversar com o gaming E ali você vai se expandir Então, acho que o primeiro papo foi dado, né Vai ter acesso aí, deu uma casa? Porque tá liberado Tá liberado com supervisões Tá todo mundo aqui Na supervisão de leitura Amanhã você acorda, Beto Já vem pra cá Tem o PC de volta Você também, Beto Ô, Vinícius E a academia, Beto Ninguém vai E aí, dá pra ir? Dá O que você pediu mesmo? Começa o lado de você Coloca o seu gelinho Pra você querer ganhar o quê? Ah, dá pra ele dar o seu lado Eu tô tranquilo Não vou ter que dar nada Mas vai a mesa lá Não sei o que é Seri foi... Se ele colocasse o gelinho Se ele emagrecer, não foi? Seri um S10, meu querido Um monte de ideia Se ele... Até o final do projeto Pra academia Eu te dou um iPhone, pai Tá bom? Não sei o que é que chega Não é, pai? Tá bom? Todos os dias aí Com todo mundo Até o final do projeto Não falta um dia E se faltar um dia Já vem E não é eu que vou te chamar, não É você que vai ter que vir aqui E falar, eu vou treinar Isso Ou você vai com... Olha, que horário você treina? Não é de manhã? Tarde? E aí? Já vai? Não, não é dá pra ir É, eu falo com confiança É? Tá falando porque você é o homem É, tá meio mal Ah, eu vou, eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Será que vai dar uma conversa? Vai sair alguma coisa Dessa conversa aqui, galera? Vamos acompanhar Né? Vamos ver o que vai dar isso aí 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 Vamos ver o que vai dar isso aí